Tá começando mais um programa recheado de novidades pra vocês ficarem por dentro do que acontece no mundo dos streaming. E você sabe que a gente não te deixa na mão. Os lançamentos de hoje estão imperdíveis e prontos pra entrar em cena. Então, chega de papo e bora para o que interessa, porque o A Dica é, do dia 24 a 27 de junho, já está no ar. Enche o tanque e se prepara, porque uma das ideologias mais elitizantes do cinema tá de volta. Velozes e Furiosos 9 tem dados de lançamento pra essa semana nos cinemas. Então, essa história vai te levar das pistas aos céus. Se liga só. Quatro anos depois do último lançamento, eles estão de volta. E a corrida agora é nas alturas contra Jacob e que busca vingança contra o irmão Don. Quem será o grande vencedor dessa briga de família? Você descobre dia 24 de junho nos cinemas. Broto contra broto. E isso deve ser interessante. A espera acabou. A data de estreia do filme Um Lugar Silencioso, parte 2, finalmente chega a Estelones. Dessa vez, a família Abolt vai descobrir que ficar em silêncio para sobreviver não é o único problema durante a sua fuga. Confere aqui comigo. Os Aboltes agora precisam enfrentar o mundo tomado pelo terror, lutando em silêncio para sobreviver. E acabam percebendo que as criaturas ataraídas pelo som são os menores dos problemas de antes do que vão encontrar pelo caminho. Um Lugar Silencioso, parte 2, estreia no dia 24 de junho nos cinemas. Não sei por que vocês vieram até aqui. Não sobrou nada. Por favor. Tem gente lá fora que vale a pena salvar. Você não sabe, não é? Mas eu sei. As pessoas que sobraram não são do tipo que vale a pena salvar. Sabe aquela sensação de que o santo não bateu? Então, esse casal sabe muito bem o que é isso. Eles vão ter que se virar para fazer um casamento com um pequeno, pequenininho pecilho. A sua própria família. Bebel e Lucas estão apaixonados e querem fazer um casamento simples. Porém, a família deles não quer facilitar a cerimônia, já que uma parte dela é tradicional judaica e a outra, o bandista. Será que esses dois vão conseguir chegar no altar? Você descobre dia 26 de junho nos cinemas. Bebel vai casar no terreiro de umbanda. O que é que? Volta aqui. Rique. Mais uma notícia, virou um deus nos acuda. E a fechadão se dá ele. Obrigada, querida. Muito obrigada. Minha filha, preciso descobrir quem é seu pai. É, eu também acho que eu sei quem é. Ou sua mãe. A minha mãe, eu tenho certeza. Qual é o seu nome, menino? É Lucas Santos. E qual é a sua religião? É, eu sou um... Um brasileiro. É. Um brasileiro. Agora, o santo das suas famílias precisa bater. Você reparou como que ele tá carregado? Ela não para de me encarar. Diga, meu. Sai com tanto. Mãe, o que você tá fazendo aí? Meu filho, essa casa tá carregada. Você não vê o cachorro atrás de mim o tempo? Eu tô pedindo. Vem aí um filme de Miguel Falabella, com participações de Dira Paz e Eduardo Moscovis. A comédia conta a história de Gringa, uma senhora cega e muito doente, mas com um último desejo. Reencontrar um amante que a abandonou décadas atrás. Gringa e suas ajudantes pretendem bolar um plano junto com a trupe circense para encontrar a paixão perdida. A partir do dia 24 de junho, Veneza te espera nos cinemas mais próximos. Queres casarte comigo? No YouTube. Vamos a Veneza. Que? Não sei que é amor. Gringa! Onde você quer fugir? Me diz que eu te levo. Veneza. Ele tem que perfunar-me. Não posso desarmar-me sem resolver. Veneza de novo. Escuta sua história desde pequenininha. Será que existe isso mesmo? Uma cidade que flutuia sobre as alas. O investimento de animes na Netflix é real. Godzilla. É uma nova história baseada em um dos monstros mais famosos conhecidos. E essa nova história traz um novo rumo para esse personagem. A história acompanha uma equipe de gênios liderada por uma pesquisadora, e um engenheiro. Juntos, eles vão ter a menção de enfrentar os reis dos monstros. Os 13 episódios de Godzilla. Segurado, estarão disponíveis na Netflix a partir do dia 24 de junho. O que é aquilo que vai ser? A próxima série é uma produção inspirada em uma história real e conta sobre a vida de Toru Muranishi, um vendedor que revolucionou a indústria pornográfica no Japão nos anos 80, se tornando um dos diretores de filme adulto mais memoráveis do Japão. A segunda temporada acompanha Muranishi e Toshi quando saem da prisão, em busca de novos vídeos para aumentar o império. Diretor Nu estará disponível dia 24 de junho no catálogo da Netflix e você não perde por esperar. . . . . . . . Atação de mim é o que você quer ir. Você é muito bom, você quer ir. Eu estou aqui. Não é isso. Eu não vou fazer isso. Você não pode conseguir se quebrou. A cara de você, por favor. Se você quiser, agora, você vai ficar em um lugar. Se você quiser, você vai ter uma obra de uma nova 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 nova. Isso é tudo. Tudo bem. E aí, vocês gostaram das indicações? Com tanta coisa boa, meu coração fica bem dividido de qual escolher a primeira. Curte, se inscreve, compartilha e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma dica da programação. Te vemos até o próximo vídeo. Tchau!